Nossa, então, cara, tu manja muito mais do que eu. É, então. Por isso que ele trabalha com isso e você não tá fazendo merda aqui no Flow, pô. Mas, cara, vou te falar que recentemente eu tenho falado pouco de futebol, assim. Porque a gente acabou lá no Desimpedidos entrando num outro viés, assim. É óbvio que a essência do canal é futebol, mas eu faço os desafios que eu jogo futebol de fato, mas eu não fico falando, eu não fico discutindo a rodada, eu não fico perguntando a opinião. Ah, o que você acha desse segundo turno do Campeonato Brasileiro? Não, com tudo teórico sobre filosofia. Exato, cara. Bom, já tem uns caras fazendo isso, vou fazer um bagulho... Exato, e eu vou fazer muito pior que os caras, entendeu? Será? Mas de qualquer forma, é que já tem os outros caras fazendo isso, eu quero fazer um bagulho... E, ó, Atré, você tá num negócio que é legal, que tu curte, que tá dando certo, pra quê que vai, né, ir pra outra parada? É, então, eu falo que eu faço entretenimento esportivo. Então, eu não faço jornalismo esportivo. Eu sou formado em jornalismo, mas não faço jornalismo. Então, tipo, já teve live que eu falei, ó, o Atlético Paranaense ganhou de 2x1 do Coritiba. Ah, não, foi 3x1. Ou foi um... Ah, não, foda-se. Entendeu? Então, às vezes, tem dessas lá no Desimpedidos, que a gente busca muito mais entreter as pessoas, né, busca muito mais as pessoas darem risadas. Quando eu vou fazer um desafio com o jogador, eu não quero perguntar, tipo, pô, e aí? Como é que tá a sua expectativa pra ser convocado pra seleção? Não, eu falo, pô, e aí, mano, o que que você faz? Você toma uma? O que que você faz? Você joga videogame, tá ligado? O que que você... Sabe, eu pergunto coisas pra trazer com que o jogador seja interpretado como uma pessoa normal, porque eu luto muito contra o fanatismo doentio que muita gente tem no futebol, assim, e que acaba gerando violência, que acaba gerando depredação de lugares, que acaba gerando morte, que acaba gerando insegurança nas pessoas. Então, eu vou muito nessa linha, assim. Eu curto a rivalidade, mas antes de chegar na violência, tá ligado? Exato. Qualquer tipo de violência, inclusive. O futebol... Ele virou... O futebol, ele meio que virou uma válvula de escape pra muita gente que quer meter porrada uma na outra, né? É, porque o pessoal usa como desculpa, cara. Tem gente que usa o futebol como desculpa pra ser um cidadão e uma pessoa ruim, entendeu? Só porque você tá vestindo uma camiseta de um time, você pode bater em outra pessoa, você pode atirar pedras, você pode jogar garrafa, você pode desrespeitar um policial. E não, cara, se você tá sem aquela camisa de time num jogo... Num dia que não é jogo, que você não tá nos arredores do estádio, você vai preso, mano. Então, tipo... E por que a lei é diferente nesse dia, entendeu? Por que tem essa passada de pano aí, então... Porque tem muita gente e pouco policial. É isso, cara, entendeu? Porque, tipo, eles se sentem na maioria, pô, não, vamos deitar em cima dos policiais, não sei o quê. Agora é o que me vingar do sistema opressor, vamos quebrar tudo! É, cara, e não tem nada a ver, cara. Tanto que, tipo, eu tava até falando dessa questão de dividir o estádio, de ter torcidas rivais, pô, era muito legal quando eu ia no estádio e tinha a torcida do Corinthians, há muito tempo atrás. Mas só quando eu saía de casa, minha mãe não sabia se eu ia voltar vivo, cara. Tipo, imagina, você tá indo... Imagina, vamos trazer pra outros entretenimentos normais, assim como o futebol. Você vai no cinema e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Tipo, você vai num restaurante e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Você vai num teatro e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Por que que no futebol tem que ser diferente, tá ligado? Por que que tem que envolver essa paixão doentia, entendeu? Tipo, eu chamo de fanatismo babaca, que é pra doer mesmo, mano. Que a pessoa que ela é capaz de ofender outra pessoa, que ela é capaz de atirar um objeto, de bater numa outra pessoa por causa de um time, mano, não. Essa pessoa tem tantas outras coisas mais importantes que o futebol que a pessoa tem que seguir que ela tá indo num rumo muito errado aí, na minha visão, óbvio. Não, acho que na visão de que a pessoa é sensata, né? Como é que o cara discorda dessa porra, assim, de maneira... Qual o argumento, né? Não, não, eu acho que tem que deixar os caras cair na porrada mesmo, porque, ah, deixa eles extravasar a sinergia deles. Tô tentando aqui dar o argumento. É, não, é exatamente isso, cara. A pessoa fala, não, realmente, eu acho que tem que matar mesmo esse tipo de jogador. Não, realmente, eu vou ameaçar. Pô, uma vez o Fagner fez um pênalti contra o Palmeiras. Cara, ameaçaram o filho dele de 11 anos. Tipo, mandaram um dinheiro. Um adulto pegou e mandou uma mensagem pra uma criança de 11 anos no Instagram, falando, tipo, ó, a gente vai matar seu pai, não sei o que. ameaçando, você fala, mano, que isso, cara? Tipo, onde é que as pessoas estão com a cabeça, assim? E eu acho que eu tenho uma geração, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque tem uma geração muito jovem que me acompanha. Com certeza. Então, eu quero falar pra eles assim, tipo, mano, não sei se vocês estão me assistindo aqui, porque eu gosto do meu trabalho. Cara, torçam pro seu time, amem, chorem, gritem, xinguem dentro do estádio. Mas, mano, nunca ofenda ninguém, tipo, de forma totalmente agressiva. Não agrida ninguém. Não seja um racista, cara da puta. Exatamente, cara, entendeu? Se o time perdeu o campeonato tal, ok. Pode zoar, sim. Mas agora fala, seu filho da puta, seu não sei o que aí, é porra. Tem uma história que eu contei exatamente aqui nessa mesa, eu vou até resumir, que foi uma vez o cara pediu pra eu bater num jogador que eu era amigo, que é o Lucas Lima. Era não, sou amigo do Lucas Lima. Ele falou, pô, você é amigo do Lucas Lima, né? Eu falei, sou. Ele falou, a próxima vez, dá um tapa nele. Eu falei, mano, não vou dar um tapa. Pô, por que você não vai dar um tapa nele? Ele tá jogando mal. Eu falei, mano, você trabalha o quê? Ele falou, trabalho no banco. Eu falei, então, tem dia que você trabalha bem, tem dia que você trabalha mal, mas só que as pessoas endelsam o futebol, endelsam o jogador de futebol como se ele tivesse que, nossa, é mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida e eu penso totalmente diferente disso. Pô, mas tem umas paradas que não dá pra admitir, tipo, o cara chutar um pênalti pra fora, não pode. O cara ganha dinheiro pra caralho pra acertar a porra do gol. E o gol é grande pra caralho. Tá ligado? E o pênalti é pertinho. Assim, o goleiro pegar é uma parada, agora tu isolar, tu fica... Mas você já bateu quantos pênaltis, Igor? Pô, mas eu não sou profissional. Tá ligado? Essa é a diferença. Eu não ganho milhares, centenas de milhares e já já bateu um pênalti. Então, mas só que o goleiro tá lá e ele treina todos os dias pra pegar esse pênalti. Não, o goleiro pegar é maneiro. Foda é o cara bater pra fora. Então, mas ele bate pra fora porque ele quer tirar o máximo do alcance do goleiro. E erra. Não, os caras não podem errar. Não, pode errar, mas o pênalti não pode. É, o pênalti é foda. O golzão é grandão, né? É grandão, cara. É só acertar o pênalti. Todo mundo sabe que é só dar um bico no meio. Dizem que pra bater o pênalti é uma questão muito mais emocional do que o cara realmente saber acertar a bola. Porque, tipo, é ele saber e tal. Caralho, tem que bater o pênalti. Vai ter pênalti de mim aqui. Se eu errar, o time perde. Na hora, é isso que tá batendo nele ali. Ele tem que ignorar essa parada e aí conseguir ser habilidoso mesmo assim. Acho que é isso que pega. Então, assim, é que quanto mais você treina, mais você vai conseguir ter controle na situação do emocional. É óbvio que não dá pra você treinar com o estádio lotado o tempo todo. Mas, por exemplo, se você tem um canto de segurança, se você estudou o goleiro, se você sabe como é que ele cai, se você sabe pra que lado ele pula mais, então a chance de você acertar é maior. Mas óbvio que, cara, eu sempre falo que, mano, você tem que acertar um objeto, que é uma bola ali. Então, tipo, ela não tem um lado. Então, mano, então qualquer centímetro pra baixo ou pra cima influencia muito. E o pé também é um negócio que, mano, ele não tem, não é tipo um pé de Minecraft, tá ligado? Não é um taco de golfe que você vai acertar ali. Então, cara, cada centímetro pode fazer muita diferença. Cara, para de defender os caras que erram pênalti. Sabe por que eu defendo? Eu já errei vários pênaltis. Mas você não é profissional, caralho. Você não quer centenas de milhares pra acertar a porra do gol. Eu não quero muito. Não precisa fazer o gol, irmão. Só chutar na porra do gol. Só isso, cara. É isso que eu piro. Por isso que... Porra, o Roberto Baggio, cara. Esse cara... Nossa, esse cara deve dormir mal até hoje, cara. Como é que o cara me isola um pênalti daqui? O que aconteceu? Que pênalti? Que jogo? O Brasil foi campeão mundial na Copa de 94 porque o Roberto Baggio isolou a bola. Estou muito longe. É, o Brasil foi campeão? Ah, ótimo. Maravilha. Mas o lance disso aí que está falando, dos públicos e tal, uma parada interessante é que os seus públicos não tem nada a ver, né? Cara, nada a ver. Nada. Nada a ver, mas assim, eu até busco, cara. Que nem, por exemplo, tipo, o futebol ele é muito machista, né? É. Ele é muito preconceituoso. Isso é uma parada que cada vez mais eu venho lutando e, pô, através do futebol com o meu jeitinho ali eu passo. Gente, tipo, porra, não pode chamar outra torcida disso. Não pode chamar outra torcida daquilo que é um negócio que é enraizado, entendeu? Tipo, dentro da gente fala ah, o outro é bambi, ah, é tricolor, não sei o quê. Hoje não cabem mais. Então, através do conhecimento, através dos outros públicos que eu tô ali trafegando, eu tô trazendo mais informações e tô passando pro meu público também porque eu acredito que além disso de tirar aquele fanatismo babaca eu também acho que dá pra gente acabar com bastante preconceito no futebol através da conversa, através de trocar ideia mesmo. Também é babaquice, né? Pra caralho. A resposta é essa. É pra caralho, é babaquice, pra caralho. Pois é. Pô, esse lance que tu falou aí dos tricolor... Aqui em São Paulo o tricolor é o bambi também, né? É, chamam o São Paulinho de bambi. Sim, sim. Eu torcia pro São Paulo quando eu era mais jovem. Eu nem sei qual o dano de ser essa porra, tá ligado? Cara, foi o Vampeta. É? Foi o Vampeta que criou isso na época que era uma rivalidade muito grande ali entre Corinthians e São Paulo. Até onde eu sei, né? Ele começou a chamar São Paulinho de bambi e na época todo mundo fazia essa brincadeira, mas só que trazendo pros dias de hoje, cara, não dá mais pra fazer esse tipo de brincadeira, entendeu? Tipo, de você ofender uma outra pessoa se referindo que ela é gay, que ela é bambi, que ela é isso, que ela é aquilo. Porque, tipo, não é uma brincadeira a partir do momento que pessoas morrem por conta desse tipo de brincadeira, entendeu? Tem gente que, pô, tem gay que quer assistir o time no estádio e ele não pode porque ele tem medo de morrer, ele tem medo de ser violentado, ele tem medo de ser expulso pela torcida. Então, cara, então é babaquice atrás de babaquice. Então, foi o que você falou, nossos públicos são totalmente distintos, mas eu acho que ainda consigo trafegar ali nos dois, então eu acho que eu consigo contribuir para o público dela e acho também que muito que eu aprendo com ela, eu consigo contribuir para o meu público também. Tchau, 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 tchau